Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este domingo dia 10 de março de 2024 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os Palpites deste domingo A gente começa lá pela França Liga 1 Jogo entre PSG contra Rennes O jogo começa às 9 da manhã Nesse jogo PSG ele é o favorito Um time que está na liderança isolada do campeonato Vai pegar esse time do Rennes que é apenas o 9 colocado A sequência do PSG é muito boa 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates Jogando em casa também tem um ótimo retrospecto 5 jogos em casa ele tem 2 empates e 3 vitórias A melhor opção aqui não tem para onde correr É PSG para vencer casa Pagando 0,40 Opção mais arriscada a partir da cima De 2 gols e meio Pagando 0,48 E o possível placar exato vai ser 3x0 para o PSG Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Aston Villa contra Tottenham O jogo começa às 10 da manhã Nesse jogo a melhor opção vai ser ambas marcas Porque são equipes que brigam na parte de cima da tabela Atualmente o Aston Villa é o quarto colocado E o Tottenham é o quinto colocado São equipes que também sempre vem marcando gols com muita frequência A maioria dos jogos ali do Aston Villa Ou bate ambas ou mais de 2 gols e meio A maioria dos jogos do Tottenham da mesma forma Sempre que as duas equipes se enfrentam A promessa é de muitos gols De 5 confrontos que teve entre as duas equipes 3 jogos bateu ambas marcas E 4 bateu mais de 2 gols e meio Então melhor opção Jogo de ambas a equipe marca Pagando 0,33 Outra boa opção vai ser Dupla chance a favor do time do Aston Villa Pagando ponto 50 E o possível placar exato 3x2 para o Aston Villa Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Mila contra Empoli O jogo começa às 11 da manhã Nesse jogo eu vejo o time do Mila favorito Tá certo que pode poupar a maioria dos jogadores titulares Porque tem o jogo da volta pela Liga Europa Contra o Slavia Praga Mas mesmo se poupar Acredito que o Mila Ele não perde para o Empoli Que de fato É um time muito abaixo tecnicamente E além de mais O Mila vai ter o apoio de sua torcida Na tabela da competição O Mila é o terceiro colocado Já o Empoli é apenas o décimo quarto Melhor opção Vitória do Mila Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando ponto 95 E um possível placar exato 3x1 Para o Mila Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Liverpool Contra Manchester City O jogo começa ao meio dia E 45 Aqui meus amigos A promessa É de muitos gols Porque são grandes times Né Grandes treinadores também De um lado Jürgen Klopp Do Liverpool E Pepe Guardiola Do Manchester City Na classificação É um duelo De líder e vice-líder Atualmente O Liverpool É o líder Com 63 pontos E o Manchester City Está abaixo É o segundo colocado Com 62 Quem vencer Assuma a liderança Provisora da competição Né E Pela qualidade técnica Das duas equipes Né A gente não pode ir Em poucos gols Aqui nesse jogo Né Até porque O Liverpool Está em uma sequência De 5 jogos Sem perder E o Manchester City Galera Faz um bom tempo Que não perde Né Como vocês podem Estar observando Aí Então A melhor opção Aqui vai ser Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.44 Outra boa opção Vai ser Empate seco Pagando ali 3.75 E o possível Placar exato Vai ser 2x2 Pulamos agora Para a França Liga 1 O jogo aqui Começa um pouco Mais tarde Jogo entre Lille contra Rennes O jogo começa 1h05 Da tarde Aqui nesse jogo A melhor opção Vai ser ambas Marca Porque Sempre que as duas equipes Se enfrentam A promessa de muitos gols De 5 confrontos Que teve entre as duas equipes Bateu ambas Em todos os 5 jogos Recentes Como vocês estão Observando aí E eu vou seguir O bom retrospecto Eu vou de melhor opção Jogo de ambas Equipe marca Pagando 0.80 Opção mais arriscada Empate anular A favor do time Do Lille Que é o handicap 0 Pagando ali 1.45 E um possível Placar exato 2x1 Para o Lille Pulamos agora Para a Alemanha Bundesliga Jogo entre Frankfurt Contra Hoffenheim O jogo começa 1h30 Da tarde Nesse jogo A melhor opção Vai ser ambas Marcas Porque são equipes Que sempre vem Marcando gols Com regularidade Um exemplo Vejam aí A maioria dos jogos Do Frankfurt A maioria deles É batendo ambas Os últimos 5 jogos Recentes Do Frankfurt Bateu ambas Marcas Em todos os 5 jogos A maioria dos jogos Ali do Hoffenheim Da mesma forma Então a melhor opção Aqui não tem para onde correr É jogo de ambas Equipe marca Pagando 0.53 Outra boa opção Vai ser Vitória do Frankfurt Pagando bem Pagando 2 E um possível placar Exato Vai ser 3x1 Para o Frankfurt Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Real Madrid Contra Celta de Vigo O jogo começa Às 2h30 Da tarde Nesse confronto Real Madrid É o favorito Tá certo que Vai ter um desfalque Importantíssimo Que é o Bellinger Que não vai poder jogar Esse confronto Por conta de uma confusão Que teve No jogo Contra o Valencia Ele acabou sendo expulso Assim que o jogo terminou Beleza Na tabela da competição Real Madrid É o líder isolado Com 66 pontos O Celta de Vigo É apenas o 17º colocado O ideal desse confronto Seria a vitória Do Real Madrid Mas a cotação Tá muito baixa O que nos obriga A dar uma forçada Para pegar uma melhor cotação Então a gente vai pegar Aqui partida acima De 2 gols e meio Pagando 0.57 Se você não tiver Tão confiante Nesse acima De 2 gols e meio Você pode pegar A vitória do Real Madrid No primeiro tempo Pagando 0.73 E um possível placar exato 3x0 Para o Real Madrid Pulamos agora Para a França Liga 1 Jogo entre Olimpique de Marseille Contra Nantes O jogo O jogo começa É muito ruim Como vocês estão A vitória do Real Madrid Pique de Marseille Pulamos agora O Novo Iguaçu Vai vir bem fechado Para o Novo Iguaçu Para o Novo Iguaçu Para tentar Porque é um dos melhores 1.73 O time do Novo Iguaçu Para surpreender Para surpreender o Kaiser Pagando 4x0 Pagando 4x0 Beleza Próxima Zebra Lá pela Inglaterra Premier League O time do Nottingham Forest Para surpreender o Brighton Pagando 4x0 Mais uma Ótima Zebra Porque o Brighton Está em uma fase muito ruim O Nottingham Também está em uma fase ruim Só que quem vai ser A Zebra do jogo É o Nottingham E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4x0 Beleza Uma ótima Zebra Próxima Zebra Lá pela Argentina Primeira B Nacional Segunda Divisão O Aldo Ziv Para surpreender o Colom Pagando 6x0 Uma ótima Zebra Porque Esse time do Aldo Ziv Ele está em uma sequência Impressionante 5 jogos disputados Ele só perdeu apenas 1x0 E já soma 4x0 Jogos seguidos Que não perde Beleza E como ele vai ser a Zebra Aqui nesse jogo Por que não O Aldo Ziv Ele não conseguir surpreender Pagando 6x0 Beleza Última Zebra Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O time do União Santa Fé Para surpreender o Defesa e Justiça Pagando 4x0 Mais uma Zebra boa Porque o União Santa Fé Ele não tem jogado mal Já vem o que de 5 jogos sem perder Com 2 empates E 3 vitórias consecutivas Tem jogado bem E como ele vai ser Zebra no jogo Por que não O União Santa Fé Não conseguir surpreender Pagando 4x0 Beleza E um aviso muito importante Família Não vou investir alto Nessas Zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As Zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu instalarei para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o PSG Para vencer casa Pagando 1.43 E o Mila Para vencer casa Pagando 1.46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí no jogo Não investirem Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também o sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui